vou pegar de zero agora, o cara fala que não tem que ir de zero oh, eu devia ter colocado espada, mano, zero usa espada depois usa a espada no meio do jogo você está em ordem, zero, axe, se eu não me engano vou postar megaman, porque vocês estão vendo só mobile um monte de outro jogo não está vendo muito megaman, tem que postar megaman, vocês gostam de megaman? não tem muito tempo para postar megaman, mas eu posto megaman em todos os jogos não posso ficar só porque não sei postar megaman espada, caramba esse aqui é o poder daquele chefe, que é um escorpião do megaman você ativa e desativa ele apertando em cima dele, está vendo a foto dele, está vendo? você ativa e desativa ele apertando em cima, você gira e corta esse aqui é a skill especial, está vendo? você aperta nela que vai esse aqui é o primeiro especial de zero que é encolging esse ataque do chefe é só para você atacar um bicho com os ataques básicos da espada com arma física não dá certo, de tiro quer dizer, com arma física a ult do zero é esse aqui ó a haku ho-ha nossa eu não vi que tinha essa merda aqui embaixo por isso que eu estava achando que estava faltando algum DNA de alguma coisa passei a fase inteira e não vi isso sai porra ali sai porra ali e esse sub tanque ó eu gosto de usar a espada porque eu usei a espada vocês coloquem o que vocês quiserem para o zero, mas eu gosto de usar a espada com ele e esse ataque quanto mais perto do cara tiver de você mais dano você deve então fica muito perto do cara fazer esse tipo de ataque quando você estiver online e esse tipo de ataque não vai ver cara foda que eu usei ela né é só que eu vim para dizer você pode ter mostrado